Música 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 Coro do Sampaio Correa Olha o cruzamento na área, olha o perigo Geraldo pode fazer mais um E é gol Tá na rede Gol Do Sampaio Correa De novo Geraldo Após Passe de classe De craque ali do Raim Próxima entrada da área Gente do Sampaio Correa A bola aérea de primeira Correa Tá na rede Gol Geraldo Geraldo Do Sampaio Correa Após um levantamento na área ali pela esquerda A bola viajou na área Passou pela direita Houve o cruzamento e Geraldo Mas só que o Sampaio Correa Foi lá Fez o primeiro com Geraldo Geraldo que ano passado jogava no Estrela Foi inclusive o artilheiro Do campeonato Tchau O Sampaio Correa Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL